Na semana passada, Osana Gonçalves Figueiredo fez uma reclamação no programa Comunidade relacionada à vigilância sanitária. Nossa equipe esteve no jardim Horácio Cabral para conversar com a dona de casa. A minha reclamação é sobre a vigilância sanitária que avisou os agentes que vinha passar o veneno fumacê no bairro porque nós temos foco de dengue no Horácio Cabral. E nós abrimos a janela, como é orientado, portas e eles não passaram. E até agora não temos solução sobre isso. Osana disse que se preparou e os agentes não vieram. A preparação é simples, né? Que você abre todas as janelas, as portas, para que o veneno do fumacê entre dentro da sua residência. Para que, se tiver mosquito lá dentro das casas, que ele seja eliminado. Mas não passaram. Todo mundo aqui dessa rua foi avisado e deixamos as portas, a janela aberta e não vieram. A vizinha de Osana também reclamou. Ah, que o fumacê falou que ia passar, a gente ficou esperando, abriu a janela e não passou. A gente tem criança e está esperando. Atualmente, o município de Rolândia registrou seis casos de dengue em 2013. Quatro deles são autoctones, ou seja, as pessoas contraíram a doença em Rolândia mesmo. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Em Rolândia, foram feitas 53 notificações neste ano, mas apenas os seis casos foram confirmados. As duas moradoras esperam uma solução. Ah, espero que eles passam ainda, né? Você acha que tem perigo essa questão do foco da dengue, né? Tem perigo. Tem porque o bairro é cheio de abandonado, né? Eu espero que eles realmente passam, porque aqui tem mosquito, muito mesmo. Só que a gente não sabe se é o que está infectado com a dengue ou não, mas que eles passam e que eles dão uma solução. Ou que eles sejam, venham e orientam melhor a pessoa que vem passar na rua avisando. Eles não orientam nem os funcionários deles direito. Aí o funcionário passa e dá uma informação errada para a gente. Entramos em contato com o Secretário de Saúde, Dr. Luiz Franciscone Neto, mas até o fechamento da matéria, não recebemos resposta. Entramos em contato com o Secretário de Saúde, Dr. Luiz Franciscone Neto,